Vamos ver hoje como pular a verificação de conta do Google O famoso FRP, que é esse bloqueio aqui da conta do Google Quando você formata o aparelho ele fica nessa tela aqui pedindo a conta do Google E as vezes você não encontra esse desbloqueio na internet pra você fazer A gente vai ver nesse vídeo aqui como fazer o desbloqueio aí pra todos os modelos pessoal Pode ser que você ainda não encontre o seu modelo, mas com o passar dos dias vão surgindo aí os desbloqueios E você vai estar encontrando aqui também Deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações A gente vai passar pra você onde você encontrar o desbloqueio pra o seu modelo Cada modelo de celular pessoal é diferente Você tem um Motorola é de uma forma, você tem um Samsung é de outra, LG também Então cada modelo tem um tipo de desbloqueio diferente Então é impossível fazer um vídeo só, todos os desbloqueios, todos os tipos de desbloqueio Aí pra o seu celular Então o que você vai fazer? Acesse o seu aplicativo do Youtube ou no computador mesmo, você acessa o Youtube aí E aí você vai pesquisar pelo canal Guagenet Que é o nosso canal, você pode clicar no link também, já vai diretamente pro nosso canal Se você tiver no computador aí, você vai clicar aqui nessa lupinha, aqui no início do nosso canal Você vai pesquisar aqui por FRP Bypass Se colocando aqui pessoal, ele vai localizar os desbloqueios que a gente já tem no canal Cada dia que passa, que vai saindo novos dispositivos aí, novos bloqueios A gente vai postando pra você Tem muito desbloqueio aí pessoal Se você procurar aqui pelo seu modelo, um exemplo aqui ó Motor G4 A gente tem alguns desbloqueios Se você pesquisar aí, positivo, por exemplo, também a gente tem Aqui é o positivo ano, positivo 4 E vários outros também Que a gente tem aí, Samsung, Alcatel A gente tem desbloqueio aí pra vários modelos pessoal Então é só você entrar no nosso canal aí Acessa lá, pesquisa pelo modelo do seu aparelho Que você vai conseguir desbloquear aí o seu dispositivo No seu celular, você pode clicar aqui na guia vídeos Você vai procurar aí o desbloqueio pra o seu celular Ou você pode também aqui na caixa de busca digitar Guagenet FRP Bypass Bypass E o modelo do seu celular Por exemplo, o Samsung E aqui veja que aparecem nossos vídeos aqui Desbloqueio do Samsung E por aí vai pessoal É só você procurar aí que você vai encontrar no nosso canal A maioria dos modelos de aparelho que a gente já tem no canal E conforme vai surgindo novos aparelhos Novos desbloqueios Como é o caso aí do Moto G4 Com o patch de junho e o patch de agosto também já agora Que ainda não saiu desbloqueio pelo computador Já conseguimos desbloquear via box Porém, para usuários comum Desbloqueio pelo computador ainda não saiu Ainda não tem disponível Então por isso a gente não tem no canal ainda Mas assim que surgir Novos modelos, novos desbloqueios A gente vai estar lançando aí Em novos vídeos que a gente posta todos os dias Às 19 horas Então pessoal, aproveita e já se inscreva no canal aí Se não tem ainda o seu desbloqueio Deixa o comentário abaixo pedindo E acompanha o canal que assim que sair Você vai ser notificado também Se inscreva, ative as notificações Deixa o seu like também nesse vídeo Aguardo você no vídeo de amanhã Às 7 da noite pessoal Até lá, valeu!